Teve até câmera de segurança pra saber aonde foi parar minhas claves. Aonde foi parar? Não sei. Dá uma olhadinha nesse vídeo, vlog. Gente, estou aqui agora em Itá, Santa Catarina. Agora são 10h38, às 6h da manhã. Gente, vou estar acordando e preparando pra apresentar aqui no evento. Eu vou fazer a abertura, uma recepção com malabares. Vamos ver, gente, 7h15, mais ou menos 7h15, vou estar começando lá. Tá muito frio aqui e tal. Sabe quantos graus? Olha só. 8 graus agora, a tendência é baixar mais, hein? Começar a preparar aqui o figurino, dar uma passadinha nas roupas. Comecei a passar aqui o paletó, já dei uma passadinha aqui. Vou dar uma passada na calça agora. Nessa camisa. Coletizinho que tá ali. Vou só ajeitar aqui a roupa pra preparar pra amanhã. Amanhã vai ser um trabalho diferente, hein? Amanhã eu vou fazer o início com a abertura e o final vai ser pai e mãe. Fazendo a apresentação principal mesmo. Vocês vão acompanhar tudo aí. Mais um evento aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil. Simbora! Música Bom dia, preparei tudo Tô baixando aqui umas musiquinhas Uma playlist pra ficar tocando lá Minhas roupas já estão ali prontinhas Sapato também Agora é só dormir, relaxar Que amanhã vai ter abertura comigo Bom dia, bom dia, gente Vamos lá, é hoje O evento é hoje Tá um frio danado Primeiro eu vou tomar café da manhã rapidinho Às seis horas começa o café da manhã, seis em ponto Eu vou lá, normal Depois eu volto, me troco A gente vai fazer lá o evento Recepção com Marrabales Pronto Já tô aqui com meio disfarce Na cozinha de Clark Kent Tomar um cafezinho disfarçado Depois eu volto Me arrumo de artista Esse aqui é o meu lookzinho de hoje Vou tomar aquele café da manhã Prontinho Tomei o meu café da manhã Agora é hora da gente começar a se arrumar A apresentação Vamos ver se aguenta Vamos ver se aguenta o frio, né segurinho? Mas tudo jeito eu tenho aqui um palitozinho ali Então vai dar certo Mas falta também agora Maquiagem Então vamos agora Fazer maquiagem E aí E aí É só 10 para 7. Que bom! Como é que vai ser hoje aqui a recepção? Aqui é o local. Vou ficar recepcionando o pessoal aqui. E a minha meta, a minha função é fazer a galera se acomodando nos lugares. Estar recepcionando o pessoal aqui. Malabares, brincadeiras. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês na hora. E estar ao mesmo tempo pedindo para elas, né? Eles se organizando, eles se sentando. Tem uma partezinha aqui que eles vão colocar os polegares, as impressões digitais. Já tem algumas até. Vou colocar as impressões digitais aqui. E é isso aí. Vai ser hoje esse jobzinho inicial. E a noite é um espetáculo mesmo. É isso aí, gente. Acabei a primeira parte aqui. A parte de recepção. Não deu para eu gravar como eu queria, porque o pessoal começou a chegar de uma vez assim muito rápido. Não deu para eu preparar a câmera. Eu já tive que ir logo fazer a recepção. E aí eu coloquei para gravar só no finalzinho. Quando as pessoas pararam de chegar, aí eu fui lá, preparei e esperei as últimas pessoas chegarem. E foi o registro que eu fiz, foi das últimas pessoas que estavam chegando mesmo. Mas ainda vai ter apresentação agora. E antes de ter apresentação principal, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você gosta de estar acompanhando aqui os daily vlogs, eu também posto tutoriais. Eu queria que você se inscrevesse. Se você está assistindo até agora, afinal, se você gostou, se inscreve então. Curte aí e comenta. Alguma curiosidade você quer saber? Que eu faço um vídeo especial para você. Vai continuar ainda, hein? Do lado do hotel aqui onde a gente está, a gente está no hotel ali, do lado do hotel o pessoal está armando o circo e olha só o nome do circo, olha aqui, Circo Cosmos. Está vendo aí? Vamos vir aqui mais tarde aí conversar com o pessoal, amanhã. Nós estamos aqui agora nos bastidores, daqui a pouquinho para apresentação, a Coperafa aqui em Itá, Santa Catarina, evento Helo Forte. Olha só aqui, estou colocando aqui o microfone, estou preparando tudo aqui. Nossa, gente, aconteceu uma coisa muito louca aqui. Quando terminou o espetáculo, aí a gente fez umas gravações, uns depoimentos, saiu para a recepção, tirou mais fotos lá, voltei para o quarto e comecei a procurar minhas claves e não achava de jeito nenhum. Minhas claves, cadê minhas claves, cadê minhas claves, procuramos tudo. Olhamos tudo e virei ali o camarão do meu quarto, embaixo da cama, tudo, 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 não achava de jeito nenhum. Virei até a câmera de segurança. Para ver, eu também não tinha parecido com as claves, acho que não tinha graça. Aí hoje mais cedo, vim aqui mais cedo para procurar de novo. Eu tinha uma amiga aqui também, pessoal da equipe, que queria procurar comigo, achou. Eu tinha deixado em cima da escadinha lá e eu acho que o pessoal da organização botou umas coisas em cima, né? Que foram os travesseiros, umas coisas assim, ficou lá em cima. Eu tinha até procurado um pouquinho mais embaixo dessas trozes, mas não tanto. E aí quando ele levantou, estava lá, mas na hora eu falei, não é possível ter subido. Mas tem aqui, vai dar certo agora. Olha aqui gente, estamos aqui no segundo dia. Já começou o espetáculo, já estamos em cena, vamos ver como é que vai sair agora. Estou aqui nos bastidores, olha aqui, aqui é o computadorzinho, estou gravando áudio por ali, está acontecendo por aí. Hoje é o último dia, amanhã a gente está retornando a Natal. Hoje é o último dia, amanhã a gente está retornando a Natal. Hoje é o último dia, amanhã a gente está retornando a Natal. Hoje é o último dia, amanhã a gente está retornando a Natal. A gente está retornando a Natal, amanhã 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 a Natal. A gente está retornando a Natal, amanhã a Natal, amanhã a Natal. Então, de dois dias de evento aqui em Itá, Santa Catarina, na Copa Era Alfa. Muito massa mesmo, hoje é o último dia agora. Pessoal, pô, muito feliz, deram a lembrança aqui. Vou abrir agora, se falar assim, faça bom uso, bom aproveita, vamos dar uma olhadinha. Fiquei muito feliz aí, nós ficamos sempre muito felizes pelo reconhecimento, por ter dado. Lembrados da gente também, né? Afinal, nós não somos da empresa deles, né? Mas esse carinho aqui, pra gente, significa muito... Nossa, gente, não acredito, não, oriente, é aqui do relógio. Uau! Nossa, gente, aqui. Peraí, eu não estou nem acreditando. É sério? Nossa. Uau! Nossa, gente. Olha que lembrança incrível é essa. Meu Deus. Sem palavras. E ali tem líderes. Gente, vocês não vão acreditar não, sabe o quê? Ali tem a logo líderes cooper alfa. Ou seja, foi personalizado ele ali, ó. Líderes cooper alfa. Nossa, gente. Que presente tão incrível. Sem palavras, gente. Caraca. Oriente. É personalizado. Só agradecer mesmo. Muito obrigado aí, cooper alfa. Já foi isso bem por terem os convidados. Estamos juntos aí nesse momento. Vou ficar muito feliz, com certeza. Eu vou usar agora já. E você que chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e comentar aí o que você acha desse evento, desse dia. O que você acha do vídeo, o que você está achando. Se inscreve, interage aí. Alguma curiosidade, alguma pergunta, comenta aí que eu vou responder com todo prazer. Se embora e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.